Para a eleição da nova diretoria, duas chapas disputam o comando do clube. Dois ex-diretores da União Recreativa dos Trabalhadores da URT vão disputar a presidência do clube. Sérgio Vita e Cleiton Lima registraram suas chapas na tarde da última terça-feira, último dia estabelecido no edital. A eleição vai acontecer no dia 17 de setembro, sendo que apenas os conselheiros do clube têm direito ao voto. Este ano, o edital estabelece um período de 8 de setembro a 15 de novembro para que os candidatos apresentem suas propostas e objetivos para os conselheiros. Os candidatos devem solicitar o conselho deliberativo, o pedido de dia e horário para que seja marcado o encontro com os conselheiros. No caso da URT, apenas 19 conselheiros têm direito ao voto. Vence a eleição a chapa que tiver o maior número de votos válidos. O novo presidente eleito da URT terá a missão de levar o time de volta à elite do futebol mineiro. Este ano, o trovão azul não teve um bom desempenho e acabou sendo rebaixado para o módulo 2 do campeonato mineiro.